Amigos, tudo bem? Prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista da Uber aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu vou estar falando um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu fui e do que eu sou hoje. Mas antes disso, tem jeito, né cara? Eu tenho que pedir. Se inscreva no meu canal, comenta, compartilhe, deixa um like. Se você não é motorista da Uber, nem da 99, quer se cadastrar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Clicou, vai ser redirecionado pra página deles, só se cadastrar ali. Aprovado, já baixa logo o aplicativo do motorista. Você vai ver lá se já foi aprovado. Aprovado, você tem 30 dias pra completar 100 viagens pra ganhar um bônus da Uber e da 99. Mas vamos lá. Por que eu vou contar um pouco da minha história? Tem pessoas que olham pra gente e veem o que a gente conquistou, o que a gente é, mas não sabem a nossa trajetória de lá pra cá. Eu hoje tenho, não parece não, né? Se eu não vim, né? Não, tenho 40 anos. Completei 40 anos ano passado, hoje. Esse ano, no dia 16 de setembro, estarei completando 41 anos. Mas, eu trabalho desde os meus 8 anos de idade. Mas, nasci numa família humilde, mas uma família que temente a Deus, procurou estar no caminho do Senhor. Nasci em casa, na casa da minha avó, com 4,9 kg. Então, nasci bem grandão, pesado, com parteira, quase matei minha mãe. Mas, hoje eu tô aqui, minha mãe também. Mas, como foi a minha trajetória? Quando eu completei 8 anos, a gente não tinha, em casa, o que comer. A gente, meu pai desempregado, minha mãe também, e eu não sou filho único, nós somos 4, mas, na época, eu era o terceiro filho. Meu irmão foi nascer bem mais pra frente, o quarto. E, minhas irmãs já bem adolescentes, eu, com 18 anos. E, ia pra escola. Quando a gente começou a ir pra escola, não tinha mochila, como tem hoje. Mochila era pra rico. Era um imbornal, uma bolsinha do lado. E, muitas das vezes, eu tinha que esperar minha irmã chegar da escola, pra ela tirar o material dela, e eu colocar o meu, e ir pra escola. Muitas das vezes, quando eu já estava atrasado, eu já encontrava com ela no meio do caminho, e ia. Ou, quando eu não ia, com um caderno, livro na mão. E as canetas e o lápis no bolso. Tênis. Tênis era luxo. Era que chute. E o que chute que eu ia, muitas das vezes, era que chute ganhado. E era um pé de um, um pé de outro. Que chute um era cinza, outro era preto. Cadaço. Muitas das vezes, eu tinha que emendar ele, porque rebentava de tão podre que já estava, amarrava, emendava ali. E assim foi minha vida. Lanche na escola? Nunca. Cansava de ver meus colegas indo pra escola, levando lanche ou levando dinheiro pra comprar lanche, e eu ficava lá quieto. Na minha. Tinha que comer na, 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 na escola, merenda, porque muitas das vezes era a única refeição que eu tinha. Mas, nem por isso eu morri, nem por isso eu fiquei doente. Mas, quando eu, antes de eu ir pra escola, tarde, eu ia pra uma padaria, que tem aqui ainda, perto do, do, do escoqueiro aqui, perto do Terra Firme, em Santíssimo, numa padaria de esquina, aonde eu ia pra lá com dois baldes desse grande de, de azeitona, pra pegar leite. Esses carros que vinham trazendo um saquinho de leite, né, que antigamente era leite em saquinho, e eu chegava lá e pedia, moço, você tem leite azedo, leite furado, leite de pó de humildar? Muitas vezes o camarada me dava. Eu lembro até hoje, um dia, que um camarada de tanto ele me dá, ele chegou e falou, cara, não tem, hoje não tem. Eu, eu fiquei triste. Aí ele perguntou, vem cá, cara, o que você faz com esse leite? Aí eu falei, cara, às vezes, a gente procura um que tá mais ou menos, meu pai ferve, a gente bebe, e o que não tá, o que tá muito ruim, a gente dá pro porco, que a gente criava porco lá, porque era a única coisa que tinha. E, e aí ele chegou, pô, não tem não, mas eu vou dar um jeito aqui. E pegou com os leite, começou a furar e me deu, falou, ó, vai com Deus. e eu acho que aquele ali foi o pé na bunda dele, que ele foi mandar embora, depois não, não voltou mais a trabalhar ali, e também nunca mais eu consegui pegar leite. E com isso, eu comecei a catar a lavagem na casa dos outros, pegar a lavagem aqui, lavagem ali, e um belo dia, a gente não tinha nada pra comer, eu passando com a lavagem em casa, meu pai disse, Dênis, vem cá, o que que tem aí? É a lavagem, pai. Não, mas deixa eu ver. Aí ele começou a olhar assim, pegou algumas frutas, meia, uma parte podre, outra mais ou menos, legumes, e começou a, a cortar, né, as partes boas, ele guardou, as coisas ruins, ele botou na lavagem de novo pra gente jogar pro porco. E ele chegou, lavou, falou, Dênis, tem umas frutas ali, tem um pedaço de maçã, tem um pedaço de banana, pode ir lá comer. Eu falei, ah, vai comer isso não. Não, come, rapaz, só tem isso pra comer. Eu falei, não, mas não vou comer não. Mas como, a gente olha e agir, não quer comer, mas a barriga perde. Aí ele falou, ah, mas vou deixar aqui na mesa, qualquer coisa. Eu falei, não, tá bom, pai. Chegou uma hora, eu tive que ir lá comer, porque não tinha jeito. Então, eu já comi restos de lavagem, já, mas nem por isso eu morri. Mas o que eu quero dizer com isso? eu tenho um Deus, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor. O Flávio diz que jamais verá um servo teu passar necessidade, passar fome. Mas é real. Ah, mas você acabou de falar que você passou necessidade. Não, passei. Mas muitas das coisas é aprendizado pra nossa vida. Passei, mas não deixei de comer. Não comi. Não deixei de comer, na realidade. Eu comi. Tanto que eu tô aqui hoje com saúde. Mas, a nossa vida são vidas que a gente passa, realmente, a gente passa por muitas necessidades. Eu já trabalhei vendendo doce no trem de camelô muitos anos. Saía, ia pra escola de manhã quando eu voltava eu já pegava o saco de esquina grandão maior do que eu, passava por debaixo do ônibus, da roleta do ônibus, ia pra Santíssimo, pegava o trem, ficava ali vendendo, encontrava com meu pai no meio do caminho, às vezes ficava até meia-noite na rua. Vendia, vendia sacolé, chocolate, din-din de ziole, canudinho de coco, já vendia de tudo. Mas hoje, graças a Deus, e nem por isso eu neguei a minha fé, nem por isso eu blasfemei, nem por isso eu reclamei com Deus. E eu sempre estive ali aos pés de Cristo, pedindo ajuda, solução pra nossa vida. Mas como eu falei, tudo é um aprendizado, a gente tem que aprender tudo. E com isso eu aprendi muita coisa. Hoje em dia as nossas crianças têm de tudo e reclamam de tudo. Antigamente a gente não tinha nada e era feliz. Hoje eu continuo sendo feliz, graças a Deus. mas com isso, por eu não ter reclamado, por eu não ter blasfemado, por isso eu não ter brigado com Deus, nem com os meus pais, o porquê disso, o porquê daquilo. Hoje, graças a Deus, eu sou uma nova criatura, eu sou um ser humano bem. O que eu posso fazer pra ajudar os outros? Eu ajudo. Eu, muitas das vezes, eu lembro, eu chego a me emocionar pelas dificuldades que eu passei. na escola, como eu falei, ia com esquichute de um pé um de outro, camisas desbotadas, camisas rasgadas, pessoas muitas vezes não gostavam nem de ficar perto de mim, mas não porque eu era sujo, não, eu era limpo, mas por eu não ter as coisas que eles tinham. Sofria bullying? Sofria sim, mas nem por isso eu virei um cara deprimido. Não, eu usei isso pra eu vencer na minha vida. Mas também entreguei a minha vida na mão de Deus. Muitas pessoas têm problemas, passam por dificuldades, mas querem vencer sozinho, querem vencer no braço e a gente no braço não consegue nada, mas com Deus na nossa vida a gente consegue muito. Por isso hoje, ah, mas você é um motorista de Uber. Com muito orgulho eu sou motorista da Uber. Sou sim, mas eu tenho uma loja de Havaiana com uma empresa, trabalho com refrigeração, trabalho com Uber. Pra mim, não tem trabalho medíocre, não tem trabalho menor que menospreza o outro. Se for pra eu pra trabalhar, pra varrer quintal, eu vou fazer isso com muito orgulho, porque tudo que eu procuro fazer, eu procuro fazer como se pra Cristo, pra Deus eu estivesse fazendo. Porque eu vou estar ganhando o meu dinheiro, o meu ganha-pão, vou estar levando sustento pra minha casa. O que eu procuro fazer é sempre pensando em ajudar tantas pessoas como me ajudar. As pessoas não, as pessoas só querem trabalhar, só querem pensar grande, só querem trabalhar se for o chefe ou se eu estiver fazendo alguma coisa que... Cara, se sinta orgulho no que você faz. Tá levando o ganha-pão pra sua casa, tá levando sustento, se sinta orgulhoso. Não faça nada com amargura no coração. Se sinta feliz no que você está trabalhando. Muitas pessoas gostariam de estar fazendo o que você faz. Quantas pessoas gostariam de ter o carro que você tem pra trabalhar e não tem, não consegue comprar, não consegue financiar e muitas vezes nem consegue alugar um carro. Você reclama do que você tem. Reclama não. Dá graças a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pela família que você tem, pela esposa que você tem, ou pelo esposo, pelos filhos que você tem, pelos seus pais. Dá graças a Deus. Agradece a Ele. porque tem pessoas que não tem. Tem pessoas que hoje não tem nenhum que comer, coisa que há um tempo atrás eu não tive, mas hoje, graças a Deus, eu tenho. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho minha esposa que trabalha. Temos um carro bom. Temos uma casa. Têm minhas filhas que estudam em escola particular. Têm um plano de saúde. Não é aquele plano de saúde, mas temos. Muitas pessoas estão aí morrendo em UPA, em um hospital público. Você só basta saber administrar o seu dinheiro. Cuidar melhor. Ah, mas eu gosto de uma cervejinha. Cara, uma cervejinha, não uma caixa de cerveja. Ah, eu gosto de fumar. Pô, fuma um cigarro, não fuma uma caixa. Preferível era que você nem bebesse, nem fumasse. Preferível era que você entregasse a sua vida na mão do Senhor, que Ele fosse o seu Senhor, o Senhor da sua vida, para Ele direcionar a sua vida, cuidar da sua vida, para que a sua vida fosse melhor. Faça o que está nas tuas mãos, faça o bem, faça o melhor. Eu não estou aqui para dizer que eu sou um super-homem, que eu sou o melhor que todo mundo. Não, não sou. Eu tenho procurado aprender cada vez mais. Tenho procurado ensinar minhas filhas. Tenho procurado aprender também. Sou novo. Mas, o que eu falo com você? A dificuldade que você passou, toma como um aprendizado. Ou a dificuldade que você está passando hoje, toma como um aprendizado. não se desespere. Entrega nas mãos do Senhor. Procure uma igreja séria. Entra nela. Vive com ela. Não procure uma igreja como muitas pessoas procuram só para receber as bênçãos do Senhor. Não. Procure o Senhor das bênçãos. Ele pode te ajudar. mas, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar que muitas pessoas ficam aí reclamando das dificuldades. Como eu passei por dificuldades. Como eu passei. Eu podia ter tido aquilo ali e como hoje em dia muitas pessoas passam por uma dificuldade e se suicidam. A vida é muito boa. A vida é maravilhosa. mas a gente só tem uma aqui na Terra. Então, não desperdice ela. Faça de tudo para ajudar em casa a sua família, sua esposa, seu esposo. Ah, mas eu trabalho fora. Cara, trabalho de casa é pior trabalho que tem. É cansativo. Ajuda a sua esposa. Ajuda a sua esposa. Faça de tudo para melhorar o relacionamento seu com a sua esposa, com a sua família. em pessoas que não falam com seus pais, em pessoas que não falam com seus parentes. O que isso vai levar? Nada. Ame mais, julgue menos. Ame mais, julgue menos. Seja grata a Deus por tudo que você tem. Vou ficar por aqui. Minha vida, de repente, não foi lá tão grande coisa. Passei por dificuldade? Sim, passei. Eu fui assaltado várias vezes? Já, já fui. já levaram minha moto, já levaram o relógio, já levaram carteira, já levaram celular. Mas estou aqui, graças a Deus. Já passei dificuldades em tudo. Mas se não fosse Deus na minha vida, o que seria de mim? Não vou falar mais, senão o vídeo vai ficar muito grande. mas compartilhe esse vídeo com as pessoas e as pessoas que passam por dificuldade por qualquer coisa e estão querendo se entregar. Você já comeu lavagem? Não, né? Dê graças a Deus por isso. Você já trabalhou? Você começou, de repente, a trabalhar com seus 18 anos? Eu trabalhei com 8. até hoje, eu nunca tive uma assinatura na minha carteira. Nunca trabalhei de empregado. Sempre trabalhei para mim mesmo. A única vez que eu não trabalhei para mim foi quando eu servi o quartel. Servi 4 anos na infantaria, no Regimento Havaí, o 2 de Ouro. de 1996 a 2000. 4 anos. Gostei muito. Tem pessoas que não gostam, mas eu gosto. Gostei, me amarrei. Mas, estamos aí. O que eu puder ajudar, o que eu puder fazer para ajudar vocês, compartilhar ideias. Deixe um comentário aí. Poxa, sei lá, compartilhe, deixe um like, se inscreva no canal. Galera, fico com Deus. Espero que esse vídeo tenha falado um pouquinho do que foi a minha vida, do que tem passado. De repente, vocês estão passando por algumas dificuldades parecidas. Mas, eu entreguei na mão de Deus. Hoje, meu pai está bem, minha mãe está bem, eu estou bem. Vou orar por você. Não custa nada. Uma oração para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Feche seus olhos aí. Se você puder, se estiver dirigindo ou estiver fazendo qualquer coisa, apesar que se estiver dirigindo não pode estar vendo o vídeo. mas vamos lá. Senhor, te agradeço porque você é maravilhoso, Deus. Muito obrigado mesmo pelo que sofreu na minha vida. Por hoje, ele está podendo estar aqui falando do que eu passei, do que eu sofri na minha vida e por hoje e por hoje eu ser o homem que eu sou hoje. Eu agradeço essa tia, Deus. Por você ter me colocado numa família maravilhosa, por mais das necessidades que a gente passou, estou aqui te agradecendo, porque eu sei também que meus problemas não é o maior dos maiores. Os problemas que eu passei não foram os maiores. Tem pessoas que de repente têm passado por problemas maiores do que eu passei, mas eu tenho também dado força a eles. E obrigado, pai, te agradeço porque tu és maravilhoso na minha vida. Eu sei também que isso tem sido maravilhoso na vida de muitas pessoas. Eu venho lhe pedir para essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, só posso estar abençoando eles e se estiverem passando por algumas dificuldades, só posso estar abençoando dando força a eles. Te agradeço por tudo, tenho palavras para agradecer pelo que o Senhor é na minha vida. Muito obrigado e eu lhe peço por esses que estão assistindo que o Senhor possa estar ajudando eles da mesma forma que o Senhor me ajudou. Me reerguer, te agradeço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desculpa aí, tá? Mas, às vezes, não tem como. Fico com Deus aí, um abraço e Deus abençoe vocês.